O Senhor Vermelho, representando a Academia Cresce Barra Brasil Industrial, Senhoras e senhores, o Senhor Gabriel Marques! O Senhor Vermelho, representando a Academia Cresce Barra Brasil Industrial, Senhoras e senhores, o Senhor Gabriel Marques! Sexto, obrigado! Amém. 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 Após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida do córner, vermelho, campeão Marques. Amém.